Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu vim dar aquelas dicas de perfumes pra usar no calorão. Tem lugar no Brasil que tá fazendo muito calor e as pessoas pediram bastante e agora eu trouxe da... tô fazendo um pouquinho de cada casa. Hoje eu trouxe da Avon. Então tem perfume aqui que é... Ai, tem uns que eu tô tão curiosa que eu vi no catálogo, gente. Deixa eu pegar o catálogo aqui, pera um pouquinho. Pronto, gente, voltei. Então, olha, tem uns aqui que eu ainda não conheço. O que eu já conheço, que dá pra... assim, dá pra usar no verão, mas assim... Mas à noite, porque ele é doce, é esse novo, né? O Rebel and Diva. Vou mostrar aqui porque eu só tenho uma amostrinha, né? Que é esse aqui, eu já fiz vídeo dele no canal. Eu acho que dá pra usar no calor. Não, calorão. Por isso que eu digo à noite. É um perfume assim que... Ele tem um pouquinho mais de glamour, né? É um glamour jovem. Então dá pra usar assim. Um outro que eu tô muito curiosa pra conhecer é esse aqui, ó. O Surreal Ocean. Que dizem também que ele é bem fresquinho e que dá pra usar no verão. Então tô curiosa. Até dobrei aqui pra poder mostrar. E um outro que eu tenho muita vontade de conhecer também... Ah, não, gente. Olha só. Vocês viram aqui? Esse... esse por blanca? Tá diferente. Vocês viram? É uma edição especial, será? Aqui não fala nada. Olha, não fala nada aqui na página, né? Então... Não sei dizer. Será que é diferente? Ou será que é só uma edição, assim, de... Ou só o frasco que mudou? Essa linha Petit... Eu nunca tinha visto. Foi nos comentários que vocês falaram pra mim, né? Um bonito aí me falou que usa essa linha Petit. Aí que eu fui prestar atenção. Que eu nunca tinha dado bola, gente. Porque parecia que era perfume infantil. Outro que eu tô muito curiosa. Essa linha aqui, ó. Tá vendo? Que chama Aqua Vibe. Deve ser bem gostoso, né? São... Isso aqui são body splashes. São aquelas colônias bem... Bem fresquinhas mesmo, né? Então, gente. Eu tô com vontade de conhecer essa turma. Vamos ver aí como é que eu faço. Agora vou mostrar pra vocês. E essas todas aí eu acredito que seja excelente pra verão. Agora eu vou mostrar aqui as que eu tenho. Que eu gosto. E que com certeza eu vou usar no verão. Pra um verão. Mais... À noite. Vou começar com mais à noite, né? Que eu não conseguiria usar de dia, não. Apesar dele não ser um perfume intenso. Mas eu gosto da proposta dele... À noite. Pro momento, assim, mais calmo. Porque ele na minha pele não funciona muito bem. Ele não tem um bom desenvolvimento. Mas ele tem uma fragrância gostosa. Eu gosto. Que é o Herstory. Aí, ó. Estamos usando. Vocês viram que a vez passada tava um pouquinho acima da metade, ó. Agora já baixou um pouquinho da metade, ó. Tá vendo? Estamos usando. Pena que ele... Ele tem uma fragrância muito boa. Pena que ele não tem uma performance boa na minha pele. Mas que ele é cheiroso. Ele é. Então dá pra usar mais à noite. Debaixo do sol quente, eu não conseguiria, gente. Então eu vou falar pra mim o que seria pra mim. Eu vou falando pra vocês, tá? Um que não é... Nossa, esse aqui não é segredo pra ninguém. Meu Surreal Garden. Esse aqui. Gente, esse... Olha, o meu outro teve problema no borrifador por causa disso. Será que esse vai ter também? Ah, gente. Ele é muito gostoso. Olha. Mas por que eles mandam essa tampa tão justa, né? Eu amo. Eu não vou nem apertar muito. Porque o outro borrifador, vocês lembram? Eu mostrei pra vocês. Ele saiu, né? Então eu vou deixar assim. Não fica bonito, mas pelo menos fica seguro. Eu gosto muito dele, gente. Gosto demais dele. Adoro esse perfume. Inclusive eu consigo usar na primavera, no verão, no outono. No inverno dá pra usar, mas ele morre. Ele fica mais uma agonha de colônia. Mas no verão, esse aqui na minha pele, verão e primavera, ele faz tão bonito. Nossa, como ele funciona na minha pele, gente. Adoro. Um outro que eu não tenho mais, que eu já usei. Adorei. E acabei com ele. Mas que era também, né? Eram aquelas amostrinhas. É o incandescense. Que perfuminho gostoso, né? Não é bobinho. Dá pra usar à noite também. Ele já vai mais pro lado elegante. Fresco elegante. É um perfume gostoso. Tô curiosa no novo. Tem o incandescense novo agora, né? Eu acho que eu não mostrei ali. Tô curiosa no novo também, viu, gente? Deve ser uma delícia, né? Tô curiosa. Um outro que eu já tive e acabou, que foi um amorzinho meu. Eu pedi, teve um pedido que eu fiz aí. Não veio, que é o Alegria Brasileira. Eu amei aquele perfume. Amei. Então, ele é uma alegria, né? Ele é gostoso. Ele tem um pouquinho de cada coisa, assim, do Brasil. Eles fizeram muito bem. Eles fizeram direitinho. Eu amei aquele perfume. Tanto é que acabou a amostrinha. Então, vamos lá. Gente, olha. Pra um dia de solaço, muito quente, que não dá pra você usar perfume, que você quer pelo menos sentir o prolongar o banho, aquele cheiro gostoso, que você tem que levar um de quente depois, tem as colônias cristal. Essa colônia aqui, olha. O sândalo fresh. Nossa, gente. Mas isso é bom, hein? Ih! Mas isso é bom. Nesse veranico que deu aí, esses tempos aí. Nossa! A filha usou pra dormir. Que delícia, né, filha? Ela amou. Esse outro aqui também. O Musk Soft. Ah, gente. Olha. Nossa, que delícia. Muito gostoso. Esse aqui, esse Musk Soft, dá pra usar um pouquinho mais de fim de tarde, no comecinho da manhã, dá também. Na hora do sol fervendo, lá pro meio-dia, eu acho que ainda não dá, não. Mas, tirando aquela parte bem quente do dia, tanto no começo da manhã ou no finzinho já da tarde, já dá pra usar. Ai, que delícia. Nossa! Não precisa nem falar, né, Ló? É o Lavanda Light. Lavanda, né, gente? É uma lavanda. Tem que gostar de lavandinha. Ai, é um conforto. É muito gostoso. Um dia de calor. Leva um de quente na bolsa, gente. Deixa na geladeira. Se você puder, deixa na geladeira. E depois aplica pra ver. Qualquer um desses, gente. Qualquer um dessas colônias. Nossa! A sensação é maravilhosa. É maravilhosa. É maravilhosa. Eu adoro. Chegou! Né? Tem coisa nova aqui. Eu fiz o vídeo dele. Não vou fechar também porque tá com probleminha, né? Que é o Attraction One. Esse aqui, gente, é o Attraction One intenso. Apesar de ser intenso, ele é um perfume que a gente consegue usar no dia a dia. Ele é intenso, mas ele não é invasivo, não é enjoativo, não é forte. Entre os dois, né? Que ele teve o lançamento do intenso e do fresco. Ele é intenso, mas não é um perfume intenção, não. Tem madeira. Eu fiz vídeo dele aí, falando com mais detalhe. Mas é tudo muito discreto, muito gostoso, sabe? Eu só não vou passar ele agora, porque eu já tô usando o outro. Ai, mas é muito bom. Olha esse cheirinho de cardamomo que ele traz. Que delícia, que delícia. Conseguiria usar não entre 10 da manhã e 3 da tarde. Nesses intervalos e mais à noite, viu, gente? Mais à noite. Noite de verão, isso daqui. Um rapaz com uma camiseta, deixando pele pra fora. Menina com uma blusinha, assim, deixando pele pra fora. Ah, perfeito. É no gender ainda? Não tem nem o que falar. O outro que veio junto, que eu comprei, que é o Attraction One. Esse aqui é o fresco. Esse eu ainda não falei. Eu tô testando ele, gente. Tô testando. E ele é muito gostoso também. Ai, gente. Esse acorde fresh... Não. Fujão. Que a Avon colocou aqui. Eu gostei bastante. É uma proposta nova pra casa. Muito recomendado, viu? Lembrando que todos esses aqui foram comprados. Da minha revendedora particular, que era a minha filha. Agora vai ser a Fabiana. A Fabiana, né? Estamos fazendo que ela consiga se estabelecer aí, né? No mundo do empreendedorismo. Ela vai ser uma excelente revendedora. Então, ela tem aí o espaço virtual. Que o link eu vou deixar ali embaixo. O telefone dela eu vou deixar aqui na parte... Já aqui na frente pra vocês conversarem com ela. Ela é do estado de São Paulo, no interior. Já CIS. Ela é mãe que tá cuidando dos filhos. Ela teve duas perdas muito dolorosas. Uma ela não vê mais nessa vida. A outra não sei se ela quer ver. Então, ela tá passando por momentos, assim, muito difíceis. Então, eu tô pedindo, gente. Quando forem comprar a Avon, comprem dela, por favor. Tem a lojinha virtual dela lá. Comprem dela. Não sai nem mais caro, nem mais barato. E você vai tá ajudando uma pessoa que tá precisando dar aquela volta na vida, sabe? Aquela volta, aquele momento da virada. É esse aí que ela tá precisando. E ninguém dá uma virada sozinho, né? Então, vamos ajudar. Os outros que eu trouxe aqui, que são... Eu sou, assim, apaixonada por essa linha, que é a linha por blanca, gente. Tem. O que vocês viram, tem. Falei de todos eles. Por blanca à noite. Dá pra usar de dia? Dá. Mas eu acho que ele é mais pra noite mesmo. Porque é gostoso, bichinho. Mas dá pra usar de dia, sim, viu? Ai, que delícia. Lembra um... Sabe? Lembra a coisa importada. O Charme lembra perfume importado, gente. Nossa, lembra muito perfume importado. Você pode usar o seu importado nas áreas mais expostas e depois tacar o por blanca no corpo, que vai ficar muito bom. E esses dois aqui são os que eu tô apostando pro verão. Que é o Energia e o Harmony. Disseram que eles não têm boa... Principalmente o Energia não tem boa performance. Assim, eu não sei porque aqui, né? Não consegui usar no dia de calor ainda. Mas eu tô postando minhas fichas neles no calorão. E eu acho a fragrância dele tão gostosa. Ele me lembra... Eu falei no vídeo... Ele me lembra outros perfumes também importados, gente. Então, olha... A Avon não tá de brincadeira, não, viu? Não tá de brincadeira. Perfumes muito bons. Muito bons. A performance deles é boa na sua pele, Cláudia? Sim, do noite, o Charme, muito boa. Agora, o Harmonia e o... E o Energia, o Harmony e o Energia... No frio eles não apareceram. Eu gostei da fragrância, mas no frio eles não apareceram. Agora, eu tô... Por isso que eu falei que eu tô apostando eles no calor. Aí eu falo de novo pra vocês, tá bom? E então, gente, são esses que eu tenho pra calor. Eu tenho bastante coisa em Avon, mas é mais intenso, mais pra frio. E aqueles outros ali que eu tô com uma curiosidade pra conhecer, vamos ver. Nunca gostei de Body Splash. Nunca gostei de Coloninha. E eu não sei, gente. Não sei se é por causa da pandemia, né? A gente muda tanto. E agora eu tô mais nessa linha. Apesar de que agora eu estou usando a Marrige. Mas eu tô, sabe? Já tô pensando nessas colônias, assim, com mais carinho. Antes eu não dava muita bola, não. Agora eu tô pensando mais nas colônias, nos Body Splashes, né? Ah, não sei. A gente muda, né? A gente muda. Nunca vou deixar de gostar dos meus bombas. Mas a gente também vai se adaptando ao clima. Então, gente, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Aqui vem fazer parte da nossa turma aqui, que é muito legal. Uma turma, assim, que, nossa, é uma família... É mais que família, é amigo mesmo, sabe? Não é aquela família imposta. É aquela família de amizade. É tudo muito bom, muito gostoso. Estamos fazendo uma corrente pra ajudar a Fabiana. Então, se você tá chegando agora, compra. Se for a primeira vez, você tem 10% de desconto. Usando o link dela ali, tá bom? E se inscreve aí no canal. Deixa seu comentário. Vocês sabem que eu vou ler depois. Vou responder todos. Não esquece do outubro rosa. Olha lá, ó. O lacinho pra gente se cuidar. Lembrando aí, ó. Pulsando como o coração da gente, tá? Lembrando que a gente tem que se cuidar. Se cuidar. Se cuidar. Tá bom? Então, até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia. E aí, ó. E aí...